Como ganhar 3 vezes mais tocando bateria? Esse assunto te interessa? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir algumas técnicas pra você ganhar até 3 vezes mais do que você ganha hoje. Vamos nessa? Roda a vinheta! Bom galera, você não pode perder, tá rolando antecipação da Black Friday. Amanhã vai ter uma oferta imperdível pra você se tornar meu aluno aqui na Academia do Baterista e aprender todas as técnicas que eu passo nos meus cursos. Todo o pacote de cursos está com uma promoção incrível. Pra você participar, basta você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Temos o grupo que o link tá aqui abaixo, eu também tô passando por aqui. Só até quarta-feira, às 10 horas da noite, você pode entrar. Então, beleza? Então se você tentar entrar de novo e não conseguir entrar é porque o grupo foi encerrado. Tá combinado então? Então vamos nessa. Galera, é o seguinte. O que eu tenho me preocupado muito ultimamente é que eu vejo muitos colegas meus, muitos parceiros meus e muita gente conhecida falando que vai desistir de tocar, vai desistir, vai fazer outra coisa, vai procurar outra profissão. E muita gente que toca e não consegue viver de música. Então por que isso acontece? Eu vou te dar algumas dicas aqui pra que você tente mudar esse cenário e preste muito atenção no que eu vou falar aqui agora. Por que as pessoas param de tocar ou cantar qualquer coisa que você faça na música? Por que as pessoas desistem e saem do mercado da música? Por que os bateristas, os personistas, tecladistas, baixistas, cantores, artistas deixam de trabalhar com música? O único e exclusivamente, um pequeno detalhe que é muito importante que você tem que dominar na sua carreira. Chama-se fluxo de caixa. E o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa nada mais é do que o dinheiro que entra com a atividade que você faz. Nas empresas, o fluxo de caixa funciona da seguinte forma. A empresa recebe do cliente e paga aos fornecedores. E esse fluxo, esse caixa aí, é por isso que é chamado de fluxo de caixa. Que esse dinheiro passa pela empresa, lógico, deixa o lucro e você paga e os fornecedores recebem. Então, como as empresas quebram? Estou fazendo aqui uma analogia. Se imagine que você é uma empresa. Quando a empresa tem muita gente, muito dinheiro para receber, a inadimplência está muito alta ou então está tendo prejuízo. Então, ela deixa de pagar os fornecedores, o fornecedor não fornece mais matéria-prima e a empresa simplesmente quebra, deixa de pagar funcionários e quebra. Na música acontece a mesma coisa. Você que é músico, para você não desistir, para você continuar na sua profissão de música, você tem que ter só uma coisa. Essa é a única coisa que vai fazer você desistir de ser músico. É o fluxo de caixa. É o quanto você recebe pelo que você faz. E essa é a parte mais delicada e complicada da carreira do músico. Por isso que eu espero que você preste bem atenção para você entender como funciona. Ó, você tem que colocar na cabeça uma coisa. Muita gente tem um pensamento muito limitado sobre como funciona o mercado da música. E para te auxiliar, eu vou fazer alguns vídeos e a gente vai ter uma palestra online com um músico formado na Universidade do Rio de Janeiro, chamado Tiago Gomes, que ele vive de música há muito tempo, ele vai nos ajudar e vai ajudar você a entender como funciona o mercado. Fica atento que nos próximos vídeos a gente vai falar muito sobre isso. Mas a dica que eu te dou hoje nesse vídeo aqui, eu vou te dar uma dica interessante para você aprender a analisar como é que anda o fluxo de caixa da sua empresa, que nesse caso é você que é músico. Ó, para a empresa não quebrar, para você não desistir de tocar, você tem que receber pelo que você faz. E existem várias fontes de renda para poder você viver de música. Só que a cabeça limitada das pessoas que tocam hoje em dia faz com que o funil se afunile cada vez mais e ela não consiga continuar com sua profissão. Por quê? Ela só quer tocar em banda, ela só quer... Ela acha, as pessoas só acham que você ganhar dinheiro com música é você só tocar numa grande banda, você fazer bazinho, acha que ganhar dinheiro com música é só isso. E não é só isso. Hoje em dia, para você se manter como músico, você tem que ter uma visão geral de como funciona o mercado musical. O que é o mercado musical? O mercado musical são pessoas que consomem música e ela consome não só o show, ela consome um áudio numa plataforma digital, um vídeo no YouTube, um vídeo no Instagram, ela compra uma camisa, ela compra o moné da banda que ela gosta. Então, tudo isso forma o mercado musical. Não é só o cara que vai pagar o ingresso para te ver, não. Não é só o dono da banda que paga teu cachê, não. O mercado é amplo. O mercado, existe um mercado da música que envolve instrumentos, estúdio, ensino. Então, quando você tem tudo isso na cabeça, você tem que colocar na cabeça o seguinte. As habilidades que eu tenho, como eu posso vender essas habilidades? Então, o que você sabe fazer hoje, o que você sabe tocar, como você pode rentabilizar e monetizar o que você sabe? Entendeu? Então, você tem que colocar na cabeça a coisa. Se você pensa que só tocar em uma banda é a única forma de você ganhar dinheiro com música, você está completamente enganado. Você tem que produzir, você tem que... Além de estudar, que isso é o básico do básico. Você tem que estar, no caso, bem atualizado. Mas você pode vender o seu conhecimento com formas de dar aulas, dar cursos, fazer gravações, tocar em bazinhos, tocar até mesmo para pouca gente, entendeu? Que existem muitos, muitos músicos que vivem tocando para poucas pessoas em cerimoniais, em festas particulares e que ganham muito mais do que quem toca para milhares de pessoas. Tudo isso você tem que ter em mente. O que é que eu sei fazer? Por exemplo, eu sei tocar bateria, mas o que eu posso gerar de renda tocando bateria? Então, diante de todos esses pensamentos que você tem que ter, você tem que pensar em uma coisa. Como eu posso suprir a necessidade do mercado que eu atuo? Do mercado da música. Você pode fazer gravações, você pode dar aulas, você pode tocar em uma banda, fazer bazinhos, fazer eventos. Então, quando você tem tudo isso na cabeça, fica muito mais fácil de você começar a ampliar o seu leque de possibilidades. Então, onde entra aquela parte de você receber três vezes mais do que o que você recebe hoje? Por exemplo, se você recebe X, vamos supor que você recebe 100 por uma coisa. Quando você consegue, por exemplo, se você recebe 100 por um determinado serviço que você presta, quando você consegue dois ou três alunos que te pagam mais 100 durante o período que você tem de folga para poder você ensinar a eles. Desses, aí já forma 200, né? Desses 200, você consegue gravar uma faixa, um CD ou tocar em um bazinho com mais 100. Isso aí é só suposição. Aí você acaba já tendo três vezes mais do que o que você recebeu primeiro. Então, o que é a dica que eu dou para você? Sempre fique atento às oportunidades que tem em sua volta para você ganhar dinheiro e monetizar o que você faz. Seja você fazer uma apresentação em um grupo para, por exemplo, tocar em um casamento, você faz um power trio ali, vai, dependendo da cidade que você mora, dá para fazer muito isso, principalmente se a cidade tiver mais de 200 mil habitantes. Faz ali uma bateria, um cara cantando no violão e um baixo, dá para fazer, dá para ganhar dinheiro com isso. Dá para você fazer gravações, visitar estúdios e, no caso, deixar o seu número, se propor a fazer gravações, porque, por incrível que pareça, muita gente ainda sente falta de muitos músicos qualificados que tocam no metrônomo e tal. Ele só ainda não encontrou você porque você ainda não apareceu. Então, você tem que sempre aparecer nas redes sociais, mostrando o que você sabe, mostrando o que você faz, para as pessoas que precisam do seu serviço irem atrás de você. Além de todas essas fontes de renda, tem também todo um mercado, mercado digital de cursos online, inclusive é isso que eu faço aqui, de canais de YouTube, que você pode também ganhar dinheiro com isso, que a gente vai se aprofundar mais no decorrer da semana. Existem várias possibilidades e fontes de renda para você que é músico. Então, você tem que ter isso na cabeça, mude sua mentalidade, pense como empresa, que a única coisa que faz você desistir do meio musical é a falta do faturamento. Beleza? Por hoje é só, fica atento nos próximos vídeos. Se você gostou desse assunto, coloca aqui embaixo, que a gente vai falar de muito mais assunto desse sentido de carreira, de música, muito mais abrangente. Coloca aqui embaixo quais são suas dúvidas a respeito desse mercado, que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!